Música Música No que eu falar, eu cantava sobre mim Tudo tem sido tão tão bom pra mim Antes de eu respirar, sou parte da vida em mim Tudo tem sido tão tão bom pra mim Hoje deixo um grande infinito Eu usar o amor de Deus Onde vem já as doventa e nove Só pra me encontrar Não posso tocar em que ele sejam Mesmo assim se estenderou Com o impressionante infinito Então eu usar o amor de Deus E eu Amor Música 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 Amém. 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 Amém.